Miguel Marques Silva 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 Silva Miguel Marques Silva Silva Miguel Marques Silva Silva Miguel Marques Silva Miguel Marques Silva Silva Miguel Marques Silva 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 Miguel Marques Silva Silva Miguel Marques Silva Silva Miguel Marques Silva 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 Miguel Marques Silva 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 Miguel Marques Silva 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 Miguel Marques Silva 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 Ele podia, por uma questão de foro íntimo, pedir afastamento. Hoje é um jurista, né? Muitas vezes o jurista, como o senhor também, se sentem impedidos de julgar uma tal situação por um motivo ou por outro. Ele foi reprovado nas urnas, ninguém gosta de lá o que tu dedica, por que ele não vai embora? Até porque esse core aí não manda nada. É, mas como eu disse, é questão de consciência dele, você disse muito bem aí de foro íntimo. Claro, ele tem as opções dele, agora tem uma boa parcela de gente lá que gosta dele, tanto que ele teve essa votação aí de quinhentos e poucos votos, né? Uma beleza de votação. Olha, mas já era... Fala rindo aqui, olha, fala rindo, eu estou denunciando, fala rindo. Nós que frequentamos quase todos os dias do Parque São Jorge, já sabíamos e já prevíamos isso em torno de 65% a 70% de votação por André Sanches. Pois não. Pedro Bassan, e você como conselheiro, como é que viu isso aí? O Corinthians vai ter paz? Mas apesar que quando você pergunta, vai ter paz agora? Eu acho que a coisa no Corinthians está tão em paz, sim, porque considerando aquilo que acontecia nos tempos de Alfredo Inácio Trindade, o Vadielu, do Vicente Matheus, hoje é café pequeno lá, não tem tanta briga igual tinha antigamente, hein? Não, absolutamente, Milton. E eu realmente concordo plenamente que todos os clubes, todas as entidades, todos os organismos, e principalmente na política, tem a oposição natural. Ela simplesmente existe porque quer ser contra. Então esses 500, 700 votos contra ontem, é da oposição sedimentada, aquela oposição que já nasce, ela tem por natureza ser contra tudo. Agora, duas candidaturas suicidas, eu falei inclusive para o Osmar. Isso eu falei para o senhor Osmar Stable, duas vezes ao microfone da Bandeirantes, domingo retrasado, e na outra eleição há dois anos, o senhor não tem chance nenhuma, pô. Então junta aí com o Paulo Garcia, quem sabe vocês dois podem ganhar. Mas separado vocês não ganham, pô. Não, eu não poderia também. Ambos unidos também não ganhariam jamais, porque olha, cá entre nós o Andrei está no auge, né? Ô Pedro Bassan, desculpe, ambos unidos não alcançaram a metade dos votos do... Perfeito, também é aquela oposição que eu disse, que ela já existe naturalmente, Viguel. Agora, uma vergonha para vocês associados do Corinthians, o Alexandre o Grande, Précio há pouco falava, é verdade. Se vocês habilitaram 10, 12 mil votantes, e aparecem em 2000, pô, é igual, eu não me conformo nas eleições aí, em termos de voto branco, nulo, abstenção, não sei o quê, a gente tem aí 20%, 30%, quer dizer, morreu tanta gente para que houvesse eleição e democracia nesse país, aí pintam tantas eleições, o cara pega e não vai. E o cara vai e anula. Ô Milton, na verdade... Ah, vai tomar banho, pô. Então se lá no Corinthians tem 12 mil caras para votar, como é que vão 2 mil gatos pingados, pô? Corinthiansando tudo fajuto. Na verdade, quem votou ontem é aquele associado que comparece cotidianamente ao Corinthians. Cerca de 3 mil e 500 compareceram, mil a menos. Nós temos muitos remidos, cerca de 10 mil, e isso é que, na prática, deixaram comparecer. Mas quem está sempre lá no Corinthians é que compareceu para votar e expressa realmente a soberania da vontade do associado corintiano. E o Antônio Rocha Cittadini, viu o senhor, um homem do seu gabarito, reconhecer isso, porque faz tanto tempo, o país não tem memória, poucos caras encheram tanto a bola do seu Antônio Rocha Cittadini quanto eu. Lembra, ô Miguel Marques? Nem eu o conhecia direito, apesar que você passou rapidinho no Detran onde eu trabalhei. E uma vez o Mário Gobbi me ligou e falou assim, ô Milton Neves, você fica brincando com ele? Eu trabalhei 28 dias no Detran com o Mário Gobbi. E o Mário Gobbi ligou para mim, hoje eles são adversários políticos lá no Corinthians. Ele ligou para mim, não fala mais que ele é do Tribunal de Contas, não. Que ele está perdendo tempo com o futebol e fica aí, ele tinha que estar no Tribunal de Contas, prejudica a imagem dele, os outros conselheiros estão reclamando e tal. Até atendendo o pedido do Gobbi eu parei de brincar, porque era uma brincadeira, porque é um sujeito que com certeza atende os requisitos de horário lá no tal Tribunal de Contas, senão os caras já tinham mandado ele embora. Então eu peguei e parei de falar, entendeu? Não falei. E o tempo passou, ele me traiu, cara. Se uniu, e uma vez no rodeio, eu estava na frente da esposa dele, que hoje mora no céu, com a minha esposa e dois filhos, ele me falou, cuidado com fulano, com o Cricano, meteu o pau nos dois caras. No outro dia ele estava na televisão, metendo o pau em mim, do lado do cara. Isso era um absurdo, rapaz. E eu realmente fui o primeiro cara a encher a bola dele. Eu achava que esse sujeito era a grande redenção de modernidade do Corinthians. Eu quebrei a cara redondamente, viu, Miguel Marques Silva? É, realmente, você praticamente fazia a campanha dele, né? Mas o cidadino, eu sou amigo dele também, talvez politicamente nós estamos em outros caminhos. Ele exerce um cargo de conselheiro do Tribunal de Contas, já foi presidente, né? Mas isso não impede ele de praticar política no clube. Sim, e sim. E aí, né, teve uma época que eu estava no encerramento da minha carreira de escrivão, eu fiquei dois anos e pouco lá na TV Assembleia, onde eu ia todo dia lá, fazia programa, aquele negócio todo. Meteu o pó em mim com os seus amiguinhos, que onde se viu, fazia comissionamento, que não sei o quê. Daí uns tempos a imprensa, a Folha de São Paulo, denunciou que ele tinha colocado como assessor dele no Tribunal de Contas o irmão dele, quer dizer, nepotismo e tal. Aí ele falou, não, ele é concursado, eu apenas fiz comissionamento. Ele não é nepotismo, quer dizer, eu, comissionado, estava errado. Agora, o irmão dele, o comissionado, estava certo, né? Então, por isso que eu quebrei a cara mesmo, por isso e por outras coisas. Por isso que ele não é o presidente do Corinthians, porque é um cidadão incoerente. E ele fez o Paulo Garcia levar esses 50 a 0 na testa. Agora, Paulo Garcia e Stabile também, tchau, hein? Daqui a três anos, que novas lideranças corintianas apareçam, porque esses dois não têm mais chance. O Milton, o problema do nepotismo, a legislação, de então, permitia, né? Daí por que o irmão dele... Ah, mas nesse caso não foi nepotismo. O cara era investigador de polícia e foi comissionado. Foi investigador e trabalhou comigo no Garra, inclusive. Então, e não está na lei comissionamento? Então eu podia ir para a TV Assembleia, estava lotado na Assembleia Legislativa de São Paulo, como irmão dele, lotado, como investigador de polícia, lotado lá no Tribunal de Contas. Não é nepotismo. Ele não pegou o irmão dele e arrumou emprego para o cara. O cara já tinha emprego. Aliás, participou de um programa mesmo de televisão. E esse cidadino foi ir uns programinhas caídos aí e falar que o meu programa era a maior vergonha da televisão brasileira. Nesse programa aqui, a vergonha da televisão brasileira, a mãe dele apareceu falando. Ele é o único cartola do Brasil que teve a vida contada num programa meu em rede nacional. Entrou a mãe dele, o irmão dele, o pai dele, a avó dele, a sogra dele, a coxorrinha dele lá da cidade. É capão redondo. Entendeu? Então o sujeito falou que o programa não presta onde a família dele apareceu. Quer dizer, é outra incoherência. E foi a única vez em que um cartola teve a sua vida contada em rede nacional na televisão brasileira, num canal top de linha, num programa top de linha. E depois ele renegou o programa. Então ele está renegando os seus familiares também. Mas não vamos falar de coisa ruim, não. Como é que está o patrocínio do Corinthians a partir de agora? Olha, eu fiquei sabendo ontem, que parece que fechou seu patrocínio com a Nike, da camisa, da fabricante da camisa. E o patrocínio comercial, como tinha da medial, parece que estão também chegando na parte final. Acho que mais uma semana. Isso fecha. O Antônio Carlos Sandoval, catapreta, que nas horas vagas vê futebol feminino, está dizendo que o Corinthians tem a jogadora mais bonita da história do futebol do planeta. É verdade, não? Quem é a moça? Vânia? Não, não é Vânia, não. É bom... É uma beca. Você que conheceu ela outro dia. A mais bonita do campeonato paulista, né? Que é a quartzagueira Bianca. Grande Bianca. Vamos botar a Bianca na Playboy também. Ô, Pedro Bassan, a Renata Flan, eu já escrevi até o prefácio, no nome dela, ela pediu 25 milhões de dólares, a Playboy dá 20 milhões de dólares, ainda estão brigando lá. Ela quer ganhar dois filipões para sair na Playboy. Dois filipões. Cada filipão vale 25 milhões. Grande abraço para você, Pedro Bassan. Obrigado, Milton. E a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Uma honra muito grande. Mande o café, Milton Neves, para lá, que o pessoal está reclamando. Eu não aguento mais essas reclamações, Milton. O Paulo Tadal vai botar um recoy lá em Tupã, tá bom? Aí, né, vai um café junto. Um abraço para você, Miguel Marques e Silva. Eu tenho informação que você, quando era mais novo, era palmeirense, hein? Não, eu nunca... Você virou a foia? Não, eu nunca fui palmeirense, não. Desde criança, lá em São Mourão, que é o Caipira também, lá perto de Tupã. Eu sou corinthiano e eu quero agradecer a oportunidade e mandar um abraço para todos os seus ouvintes, principalmente para os corinthianos. Como é que chama a tua terra? São Mourão, perto de Oswaldo Cruz e Tupã. Essa não tem, não. São Mourão... Tem, sim, pode olhar no mapa. Quem nasce, o que é lá? É, são moroense. Aqui, beleza.